Que vem com 5.300 componentes em 53 alas E vamos logo com Leila Cordeiro na pista Bom gente, agora eu vou subir aqui nesse carro Que é o primeiro carro da Mangueira Pra entrevistar rapidinho a Dona Zica Porque a Mangueira já tá saindo pra entrar na avenida Dona Zica, tá todo mundo preocupado com a senhora Com esse coraçãozinho, tá tudo bem? Eu tô bem, tô bem, graças a Deus, tô bem Não tô melhor porque eu queria estar no meio do povão Mas assim tá bom, né, sentadinha assim Agora olha lá, dá uma olhadinha pra aquela avenida Olha quanta gente pra ver a senhora Tá, tá, obrigada A Mangueira no trio de novo Que Deus quiser Agora, peraí que eu vou dar uma decidir aqui Porque a Alcione, ai Alcione tá aqui, eu também quero conversar rapidinho com ela Alcione, você também, fulian de primeira, hein Em várias escolas, desfilou na vila E quais outras, desfilou? Desfilou na tradição Desfilou na vila Isabel Ainda tem uma ajuda pra escola de sua família da Mangueira? Eu sou presidente da escola Mirim E as minhas crianças passaram, duas mil crianças Passaram assim Puxa, um dia de grande emoção pra mim Minhas crianças passaram bem A velhosa tá aí, bonita pra passar Se melhorar, se melhorar, eu choro É de Globo, Carnaval 88 A Mangueira traz um enredo parecido com o da Vila Isabel Cem anos de liberdade Realidade ou ilusão E a proposta da escola é exaltar o negro Formador da nossa nacionalidade A conquista da liberdade plena A valorização do seu potencial como ser humano E você já vê aí a comissão de frente da Mangueira Formada por negros que se destacam em vários setores de atividades São 15 negros identificados com o povo Aí estão Milton Gonçalves, Ruth de Souza Ademar Ferreira da Silva, João do Pulo, Djavan Andrade, jogador do Flamengo Grande Otelo está aí também Jacira Silva, Jorge Coutinho A repórter Glória Maria Formando a comissão de frente da Mangueira E aí o carro abre Alas, Mangueira Ao centro, sentada, está a dona Zica Que hoje desfila em carro Ela costuma desfilar sempre a pé Por recomendação médica, ela está desfilando Sentada no carro, abre Alas da escola Essas três galas iniciais representam Os negros africanos que foram trazidos para o Brasil como escravos Durante três séculos Calcula-se que chegaram aqui cerca de 15 milhões de negros A viagem ainda servem para o Brasil como escravos Calculam a família, Dr. Aleman Orçamo, Federa aacjaz Calculam a família, Dr. Aleman Response, E aí o carro abre Alas da escola Depareal da cidade de expandam связades para os thinks de 500 Saudque dos庄ms, Depareal da cidade de Calculam o Canto O Canto Essas alas estão representando as nações africanas, alas só vai quem pode, Moama, Sambrasa, hippies e renovação. Mestre Sala, Lilico, porta-bandeira, Mocinho. É o primeiro casal mestre Sala e porta-bandeira. Esse é que conta pontos no julgamento do júri da RioTour. Lilico e Mocinha se exibindo para você. Açúcar, Alice, Ouro, Tânia, o Café e Terezinha Sodré, o Ciclo do Gado. Olha ela aí. Essa aí é a Pânia Índia do Brasil. Um dos grandes destaques da Estação Primeira de Mangueira. É mais uma vez Terezinha Sodré que representa o Ciclo do Gado neste carro do Ciclo Econômico. A Marilene que representa o Ciclo do Brasil. Lobão, eu já tinha falado do ministro do Justi, aí. É um boqueiro no samba, aí o Lobão. Está tocando o tamborinho, olha assim. Está tocando o tamborinho. Ele é baterista, né? Com o compromédio. Aí aquela manobra que você já conhece. A bateria se retirando para um boxe ao lado da pista para sustentar o desfile da escola. Aí o Jamelão, grande puxador de samba. Sem dúvida, o maior de todos. Vamos cantar junto com ele, vamos? Nós vamos ver aí a letra do Samba Hader. Aí você já vê detalhes do carro do sincretismo religioso. Preto Velho, você viu anteriormente a escrava Anastácia e Mãe Preta. São as figuras que compõem este carro do sincretismo religioso. Destaques Pedrinho e Tucci, representando o sincretismo. Caiu Pedrinho Martins, passando. Eu acho que a diferença dela para as outras, me parece que são as caixas. As caixas seguram esse andamento, esse ritmo, esse samba gostoso. O naipe de tamborim também é maravilhoso. Eu vou falar o quê? Eu acho até que o Jamelão faz parte dessa bateria. A voz dele faz parte. Vocês estão ouvindo. Aliás, o nível das baterias deste ano foi excelente. Parabéns à bateria da Mangueira. Parabéns à Taranto e Birinha. Minha nota é 10. Jorge Aragão com o samba em rede. E você observa aí que o público já está se misturando aos integrantes da escola neste final de desfile, que se transformou numa festa mangueirense. Jorge Aragão. Os doutores foram muito felizes numa melodia.